Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como desativar a vibração do controle do Playstation 5. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo nós vamos acessar as configurações do console. Em configurações nós vamos até a opção acessórios. Em acessórios vamos até a opção controles. E aqui vamos selecionar a opção intensidade da vibração. Nesse menu vamos selecionar a opção desativado. Outra opção que você pode desativar é a intensidade do efeito do gatilho. No menu dessa opção você vai selecionar a opção desativado. E pronto, efetuada essa configuração, a vibração do controle do seu Playstation 5 vai ser desativada. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.